É uma alegria enorme ter você no nosso canal Oração e Manifestação. Gratidão por nos seguir, deixar seu like, ativar o sininho, seus comentários, assim você nos abençoa e ajuda nossas orações chegarem a mais pessoas. Que Deus em sua infinita misericórdia derrame abundantes bênçãos sobre a sua vida. Assim seja. Olá pessoas iluminadas, amadas de São Miguel Arcanjo, que bom ter você aqui conosco para participar desse momento de oração tão especial. Você irá mergulhar num momento sublime de muita oração e conexão com o sagrado, destravar a sua vida através das quatro chaves que desfazem as amarras do inimigo. Compreendamos que em nossa jornada terrena, enfrentamos grandes desafios, grandes adversidades que podem nos prender, nos limitar, nos enfraquecer na caminhada. No entanto, por meio dessa oração, abrimos as portas para a libertação espiritual, corporal e mental, vibrando as amarras que nos prendem e nos impedem de prosperar e ser feliz. Juntamente com o poder divino. Cada uma das quatro chaves representa um poderoso instrumento espiritual para desfazer as amarras impostas pelo maligno. Ao utilizá-las com fé e determinação, convidamos a intervenção divina para romper todas as correntes que nos aprisionam. A primeira chave é a chave de São Bento, que abre a porta da fé inabalável e vai te conectar ao poder e à graça divina, afastando o mal e te fortalecendo diante dos obstáculos que podem surgir na sua vida. A segunda chave é de São Jorge, que abre a porta da oração fervorosa e te permite expressar a sua devoção, a sua súplica pela libertação de todos os males, tirando do seu caminho tudo aquilo que te faz mal, todo aquele desejo que te arrasta para o abismo e para a perdição, as pedras de tropeço. A terceira chave é a chave de Maria, que abre as portas do amor compassivo. Ela esmagou a cabeça da serpente, mulher, mãe amorosa e poderosíssima na obra de Deus. Ela te ajudará a perdoar e a se libertar, gastando seu tempo, a sua vida com coisas boas e não com ressentimentos, com mágoas, com ódio, com raiva, mentiras ou ciladas. E por fim, a quarta chave, que é a chave de São Miguel Arcanjo, que abre as portas da entrega total a Deus. O anjo, cujo nome significa quem como Deus, te ajudará a combater o inimigo, te ajudará a expulsar o mal da sua vida. São Miguel Arcanjo, anjo amoroso, anjo bondoso, capaz de desfazer todas as amarras do mal e te conduzir à libertação plena e uma vida muito feliz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Querido e amado Deus, nessa oração de libertação, trago, na sua presença, as quatro chaves poderosas, como um escudo protetor, como uma espada afiada, para desfazer todas as amarras do inimigo. entrego diante de Ti todas as minhas preocupações, todas as minhas dúvidas, minhas incertezas, meus medos, todas as doenças do corpo, da alma e do espírito, todas as minhas dores, todas as minhas tristezas, todas as minhas necessidades. Sempre confiante que pelas quatro chaves trazidas pelas mãos dos seus amados santos e servidores São Bento, São Jorge, Maria e Miguel serei capaz de libertar-me completamente. Pai Celestial, que a energia da libertação e da transformação preencha cada palavra dessa oração, dissolvendo todas as amarras que me aprisionam e que estão me impedindo de prosperar e desenvolver-me no crescimento espiritual. Abra meu coração, ó Pai, e permita que essa poderosa oração de libertação se manifeste na minha vida, trazendo a liberdade, a paz que tanto anseio e as quatro chaves poderosas abram as portas da minha libertação e me conduzam a uma vida plena de amor, de paz, de alegria, desfazendo todas as ciladas do mal, trazendo-me a esperança na libertação e na paz. Amém. São Bento, traga-me a primeira chave e abra as portas da proteção divina contra todas as ciladas do inimigo. Defendei-me de todo o mal, de toda a inveja, de toda a maldade, de todo o olho gordo, de toda a maldição, de todo o mal mandado, de tudo aquilo que é cilada e obra diabólica. defendei-me, ó São Bento, poderoso protetor, tu que és guardião da fé e da paz, imploro a tua intercessão nesse momento, para que abra as portas da proteção divina na minha vida. Sob tua poderosa influência e carregando a sua poderosa chave, nenhuma mentira prevalecerá. A inveja e o ódio serão afastados e a negatividade decipada. Com tua cruz e teu poderoso exemplo, afugenta as forças obscuras que me cercam. Com tua medalha poderosa, fortalece-me para resistir todas as tentações e guia-me pelo caminho da verdade e da bondade. São Bento, protetor dos desamparados, concede-me a coragem para enfrentar as diversidades e tua bênção me envolva, me guarde, me ilumine e esteja sempre junto comigo. Eu esteja sempre debaixo do manto da tua divina providência. Amém. São Jorge, traga-me a segunda chave, abrindo para mim os caminhos da prosperidade, da abundância, da fartura, que caia por terra o inimigo e todas as forças ocultas que possam estar tentando me prejudicar, impedir o meu crescimento profissional, o meu crescimento financeiro, o meu crescimento espiritual. Ó São Jorge, guerreiro, tu que és o valente, tu que és o protetor, vem com tua espada e corta todas as energias negativas. Eu imploro a tua intercessão nesse momento para que abra os caminhos da minha vida. com tua coragem, determinação, ajuda-me a superar os traumas do passado. Que todas as amarras sejam desfeitas e que minha mente, meu coração, sejam libertos e a tua força protetora sempre me acompanhe e me ajude a enfrentar os desafios e os obstáculos que surgem pelo meu caminho. Que eu possa prosperar em todas as áreas da minha vida e que abundância seja uma constante no meu caminho. São Jorge, defensor dos oprimidos, concede-me a coragem para vencer as batalhas infernais e a tua bênção traga equilíbrio, paz, harmonia e sucesso para a minha vida e que eu encontre a felicidade em cada passo que eu der. Que assim seja, com fé e gratidão. Amém. Virgem, Santa, Maria, Mãe de Deus, traga-me pelas suas mãos abençoadas a terceira chave, abrindo as portas da bondade, da luz, do entendimento, da saúde física, mental e espiritual. ó Mãe amorosa, ó Virgem bondosa e cheia de graça, tu que és a Rainha dos Céus, a Mãe de todos os anjos, a Mãe de todas as graças, imploro a tua intercessão nesse momento para que esmagues a cabeça da serpente maligna com teu poder e pureza, afastando a discórdia, o ódio, a mentira, a falta de perdão, a inimizade, as brigas e o amor e a harmonia prevaleçam no meu coração. que o medo seja dissipado com a tua presença acolhedora e que a cura abrace tanto o meu corpo quanto a minha alma. Virgem Maria, estrela da manhã, pura e casta, consoladora dos aflitos, livrai-nos das doenças que nos atormentam, cura nossas feridas físicas e emocionais. Eu toco agora na minha dor e confio que a Senhora irá curar-me, irá interceder por mim. Fortalece-me, a Mãe, dá-me esperança para enfrentar as provações. afasta as brigas, os maus relacionamentos e me traz a paz, a reconciliação em nosso lar, em nossa casa. Eu posso aprender a amar e a perdoar os outros e eles também possam me perdoar e que nossa convivência seja leve, repleta de bondade, de compaixão. ó Virgem Maria, Mãe misericordiosa, cobre-me com teu manto de proteção, guia-me pelo caminho da virtude e do amor e ajuda-me a seguir os passos do teu filho Jesus. Amém. São Miguel, arcanjo guerreiro, traga-me a quarta chave e abre as portas da justiça divina, da defesa e da proteção da minha vida. São Miguel, arcanjo guerreiro celestial, tu que defendes a vontade de Deus com coragem e bravura, tu que expulsa o demônio, tu que é leal, tu que é majestade, te imploro, intervenha com mim, olha no meu caso, traz a tua força, que a tua poderosa intercessão haja na minha vida, para que a vontade divina possa sempre prevalecer, com tua espada desafiada e poderosa, afasta as forças do inimigo e tenta sempre me desviar do caminho, quebra as correntes e sempre tentam me aprisionar ao pecado e liberta-me para seguir o plano divino na minha vida. São Miguel, protetor dos fiéis, guardião das almas, ajudai-me a resistir as tentações, as armadilhas, fortalecem minha fé e confiança em Deus, para que eu possa enfrentar todas as adversidades com determinação. Concede-me as graças divinas que tanto necessito. e enche meu coração de amor, esperança e compaixão, pela sua intercessão conduz-me à paz e à prosperidade e que eu possa sempre experimentar a plenitude da graça de Deus na minha vida. São Miguel, protege-me, orienta-me, abençoa-me, faz justiça na minha vida e tua presença seja fortaleza em todos os momentos e que eu possa sempre seguir os passos de Cristo, guiado pela sua intercessão. Amém. E agora, como oração final, de posse das quatro chaves, imagine essas quatro chaves na sua mão, abrindo todas as portas que você mais necessita. Agradeça imensamente essa graça, dizendo comigo agora, São Bento, São Jorge, Virgem Maria e São Miguel. Gratidão por todas as bênçãos concedidas em resposta a essa minha oração. Eu creio, eu confio, eu aceito e renovo nessa oração minha devoção e compromisso em seguir os vossos exemplos e ensinamentos. E durante a minha vida, eu sempre esteja protegido, protegida, abençoado, abençoada pelo poder das quatro chaves, com humildade gratidão e fé. Encerro essa oração confiando que meus pedidos foram ouvidos e são atendidos e que as bênçãos continuarão a serem derramadas sobre a minha vida e a vida de cada um que eu coloco nessa oração. que assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.